Um grupo de amigos inseparáveis, eles são parte de uma geração que acreditava no felizes para sempre. Muitos aqui acreditam no amor eterno. O tempo trouxe as belezas, mas também as coisas amargas da vida. Deus me livre, eu não gosto nem de pensar na morte. Esse dia marca o fim da nossa juventude, da nossa união. Hoje, o primeiro episódio da série original Globoplay. É, mas quem ele mais queria não veio se despedir. Fim, depois do especial Amigos 20 Anos, em sua tela quente.